E aí pessoal, beleza com vocês aqui é o Paulo, vamos para mais promoção da Steam, chegou promoção de inverno, outono né, promoção de inverno é em junho né, essa aqui é promoção de outono, vai até o dia 21, eu devia ter feito antes esse vídeo né, mas meu headset ficou ruim infelizmente, essa promoção tá desde o dia 14 e vai até o dia 21 agora, mas dá tempo. Tá, vamos aqui ver as promoções aqui, as principais aqui, tem as Street Fighter 6, que sinceramente não sei se meu PC roda, mas eu acho que sim, temos aqui também Mortal Kombat em destaque, Mortal Kombat 1 com 40% de desconto, tem sempre aqueles mesmos preços de sempre né, aqui é o Euro Truck né, isso aqui é o American na verdade, por R$ 12,49, tem esse aqui o Snow Runner que não abaixa de preço nunca né, no máximo é 50% de desconto, Eu nunca encontrei ele abaixo desse valor, pelo menos eu nunca vi, se alguém já viu aí me avisa. Ela tem aqui a série The Witcher, a série Company of Heroes e a série também Assassin's Creed aí, é, em promoção né, geralmente as promoções de estação são promoções mais agressivas né, Onde o pessoal busca mais promoções assim, bem, bem agressivas mesmo, tipo, Taking of Fighters por 75% de desconto, por R$ 39,49 já é uma boa né, o Dragon Ball Z Kakarot por exemplo, R$ 57,00. É, apesar que o Akira Toriyama morreu né, então, é, talvez, seja por isso que esteja colocando, o Dragon Ball Kakarot nesse preço, mas, Podiam ter dado 80% né. Temos aqui também, algumas outras promoções aqui, os mais vendidos, tem FIFA, olha lá, Dragon's Dogma 2, que não tá em promoção, é preço full né, É, temos aqui também GTA V, não tem o preço porque eu já comprei ele, mas sempre tem promoção de R$ 35,00, então, vai nos R$ 35,00 que tá bom. Ahn, deixa eu ver se tem outro, Sekiro por R$ 137,00, não abaixa de preço nem ferrando, isso aqui é o que o pessoal gosta de baixar lá no PPP2 né, nos torrents, Porque é um single player, e, na Steam, é preço caro tá, Sekiro, Nioh, por incrível que pareça. Aqui, jogos, alguns jogos da Sony né, The Toys Big Game 1, também temos o Halo aqui também, por R$ 49,75, quase não sai. Need for Speed Payback por R$ 89,00, ó, R$ 8,90. Caramba, essa aqui é a promoção agressiva hein, quem quiser pegar aqui ó, Need for Speed Payback, Ahn, por R$ 8,00, praticamente R$ 9,00, bom. Tem aqui jogos musicais, né, caram, tá. Não tem lá, não tem lá muita coisa, tem um God of War aqui por R$ 99,00, esse aqui geralmente é o preço que o pessoal vendia no físico né. Tem um The Journey, ou Journey na verdade, não é The Journey, ela é Journey. Ahn, vamos ver se a gente tem mais aqui. Tem alguns jogos da SNK também, Seja Ferreji por R$ 41,00, Samurai 5 Special por R$ 10,00, Samurai Shodan, que ele é o mais ou o último que saiu, não tá mostrando o preço, beleza né, obrigado. Jogos de Anime, vamos ver aqui o que a gente tem de promoção. Ahn, Naruto de Made in Ninja Store, caro né, R$ 151,00, Code Vem por R$ 22,00, Persona não tá em promoção, Dragon Ball Z Universe 2 por R$ 38,00, bom preço. O Dragon Ball FighterZ por R$ 34,00, esse daqui chegou a R$ 22,00, não peguei na época. E agora tá R$ 34,00, parabéns Paulo. Mas tem mais aqui. Powered, hum, R$ 80,00. Esse Summer Memories aqui, rapaz, não vou nem passar o mouse por cima. Nier Automata por R$ 42,80, cara, Nier Automata é um jogo que eu quero jogar muito, mas o preço dele não é muito convidativo. Eu quero esse jogo a R$ 80,00 de desconto, nunca tá. Nunca tá. E essa musiquinha... Quem sabe, quem sabe, sabe, quem sabe, deixa nos comentários. Monster Hunter Rise por R$ 55,00. É um jogo leve, né, é um jogo bem levinho mesmo pra PC, tanto que ele roda no Nintendo Switch, deixa eu ver as configurações aqui pra rodar. Isso aqui, ó, requisito do sistema, o mínimo 1.3 de quarta geração ou um FX6100. Então é bem levezinho mesmo. E uma GT1030. Cara, bem levinho. O recomendado já é um i5 de quarta geração ou um FX8320. O meu é 8320. Essa aqui é o 8300. 8 GB de RAM, uma GeForce NVIDIA GTX 1060. Ou uma Raiden RX 570. Bom jogo, né. O jogo até é legal, mas depois enjoa rápido. É. É um jogo que você tem que... Caçar monstro, né. Caçar um dinossauro. É basicamente isso. Vou ver na minha lista de desejos aqui se tem alguma coisa boa. Vamos aqui por... Descontos... Cout Heater 3, com 93% de desconto. Com R$16,55. Bom preço. Melhor preço que eu já vi desse jogo. Limbo por R$3,70. Esse limbo eu já tô adiando faz tempo de pegar. Eu tô doido pra que alguém distribua o limbo de graça, mas ninguém faz isso. Um... One Piece Pirate Warriors 3, por R$3,00. Por R$3,00, não. Por R$8,00. Tales of Bersinia. R$13,00 também. Sou Calibur 6, por R$24,25. R$90,00 de desconto. Esse Calibur é muito bom. Eu vi umas gameplays. Então, tá aí a tentação, né? Tentação cair. Tá aí. Interest 2, por R$22,99. Mortal Kombat 11, por R$22,99 também. Bom preço. Aquele One Piece. A Hero Nobody Knows. R$16,00. É que esse One Piece aqui, o pessoal reclamou porque você não joga com Saitama, né? Não vale a pena. Vamos ver outra aqui. Road Redemption. R$5,54. Isso aqui é meio que um espiritual do Road Rash, né? Code vem por R$22,00. Ace Combat, por R$36,00. Tá. Bom. Tá aí. Passando a minha listinha aí de jogos que eu já coloquei em vão favorito. Que talvez eu pegue ou não. Dia de Hora Live 6, por R$59,80. É. É jogo que não vai abaixar de preço, né? Esquece. East Origins. Por R$9,24. Bastante jogo de promoção, hein? Promoção de outono, os caras arrebentaram. Technical Fighters, R$14,00. Por R$31,00. É que eu acho que esse Technical Fighters aqui... É... Sei lá. Acha pra lá. Skogill Zombie Hunter. Cara, esse jogo aqui, eu quero... Eu quero comprar ele na zoeira. Ah, tem que confirmar a idade. Eu não quero confirmar a minha idade aqui. Tô gravando o vídeo. Mas eu quero comprar jogo na zoeira. R$18,87. É simplesmente as colegial com arma. Matando zumbi. Catamarinha da macia e re-roll. Por praticamente R$30,00. Boa de Spell. Esse jogo aqui, elogiado pra caramba, né? Um jogo chinês. R$11,00. Só que parece que ele tá tudo em chinês. Não traduziram ainda. Não tá indo. Cara, quem quiser aí deixar... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Faça. Quem quiser deixar aí a sua lista de jogos aí em promoção, deixa aí na descrição. Essa aqui é a minha. Promoção de outono da Steam. Do View My Cry HD Edition. 67% de desconto. R$32,96. Ó, Neshambara. R$36. Jogo da calcinha que avoa. R$6,79. Cara, eu vou comprar na zoeira. Mas calcinha que atira, cara. Não dá, não tanto isso. Ai, ai. Final Fantasy 7. O clássico, né? Por R$8,00. Final Fantasy 8. Por R$8,00. Ai, ai. Os Hyper Dimension Netoomia também estão na promoção, hein? Isso aqui é a tentação. Os jogos de anime estão todos em promoção que eu marquei aqui. Final Fantasy. Aquele World Final Fantasy, né? Por R$29,69. R$60,00, na verdade. Jogo lançou pra PC e, se eu não me engano, pra PS Vita. Quest Band Cultista de Trilogy, caro. Trombone Chumps. Cara. Peraí, deixa eu parar um pouquinho a música. Cara, isso daqui. É um jogo de trombone. Trombone Chumps. Trombone Chumps. Trombone Chumps. Trombone Chumps. Trombone Chumps. Ai, ai. Comprar e vou jogar em live só de raiva É isso aí pessoal, promoção da Steam Falou pra vocês, qualquer coisa Coloquem na descrição aí É um dos primeiros jogos que eu vou fazer live Eu vou dizendo logo Comprar o trombone